Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Bora começar mais um videão com o carro vlog de polo E hoje eu vou explicar uma situação que aconteceu comigo rapaziada No posto de combustível Mano, sim, fui roubado no posto de combustível na cara dura rapaziada Vou explicar tudo pra vocês Vamos gravar mais um videão aí Com o polão, né? Daquele jeito Tem que passar um olhinho ali naquela abertura da porta Vocês viram como que tá rangendo cara? Você é louco Vamos contar mais um negócio que aconteceu comigo rapaziada Vou contar um negócio que aconteceu comigo Faz o que? Uns dois dias atrás Que eu fui roubado no posto ali na cara dura Mandei colocar combustível e não colocou A bomba de combustível não colocou o combustível correto Que era pra ter colocado o valor que eu mandei colocar Cara, vou explicar tudo pra vocês Vamos sair no carro vlog que vocês vão entender tudo o que aconteceu Mano É rapaziada, já estamos aqui no carro vlog mesmo Daquele jeitão Eu vou explicar rapaziada o que aconteceu no posto de combustível Que cara, eu fui roubado ali mano Tentei voltar atrás, mas não teve como Rapaziada Negócio é o seguinte cara O que aconteceu? Tava no trampo Fui pro trampo com o carro na reserva E o Paulo apitou a reserva A hora que eu cheguei na metade do caminho indo pro trampo E não deu pra mim passar no posto né cara Não deu pra mim passar no posto Fui trampar E logo quando chegou a hora de eu sair Né, logo a noite ali Deu o horário de eu ir embora Falei, agora eu vou passar no posto E rapaziada Aconteceu um negócio que eu nunca esperei que iria acontecer comigo Fui no posto E pedi pra colocar os 60 contos de combustível 60 reais de etanol no meu carro Aí o frentista O frentista cara, ele não deu nem muita atenção Ele passou do lado aqui ó Sabe quando o cara passa do lado do seu carona assim com tudo Passou rapidão assim ó Do lado do meu carro E... E falou assim Quanto que vai? Eu falei 60 O cara nem escutou direito cara O cara falou quanto que vai e já passou direto E foi direto na bomba Eu achei que ele tinha escutado que era 60 reais cara E eu acho que ele escutou E esse dia tipo assim Eu toda vez abastecia nesse posto Então eu parei de ficar olhando na bomba Nesse dia eu não olhei na bomba ali Se ele tava colocando o combustível correto Ou se ele entendeu o valor errado do combustível né E... E aí acabou ele indo na bomba Eu esperei Mas foi muito rápido rapaziada A questão de que De 10 segundos que o cara pegou a bomba Colocou no carro e já tirou Achei até estranho né Eu falei Putz Rápido pra caramba Só que eu não olhei cara Eu não cheguei a olhar a bomba De combustível Se ele realmente colocou Se a bomba realmente Colocou o combustível dentro do tanque Se ele escutou o valor errado E aí ele Ele acabou de colocar o combustível Ali A questão de 10 segundos Foi muito rápido O jeito que ele colocou o combustível Não demorou nada Foi muito rápido Cara Eu fiquei impressionado E aí eu falei assim Ah Ele já passou aqui Do meu lado Já deu 60 reais pra ele Já foi direto na loja de conveniência Não deu nem atenção Cara Nem olhou Nem perguntou Nem falou Quantos litros deu Nem falou nada Não falou um A Do jeito que ele pegou o dinheiro Ele já saiu Mó rápido Pra loja de conveniência E aí eu falei assim Putz cara Não sei se o cara entendeu errado Ou se a bomba Não colocou o combustível E aí Na hora que eu dei a partida No carro O carro ainda tava na reserva Cara Eu não acreditei Eu falei Cara Acabei de colocar combustível Como que tá na reserva 60 reais eu coloquei Era pra ir lá Lá pra cima Lá tá ligado Que eu fiz o teste Coloquei 50 reais ontem Antes de ontem E E realmente Tava na reserva No mesmo lugar Que eu tinha colocado 60 reais no posto E foi lá pra cima Cara Passou de um tanto ali E eu falei Até pros meus colegas Falei Nossa mano Olha aí O cara me roubou Na cara dura No posto A bomba de combustível Não colocou o combustível Correto A bomba tava com falha Ele entendeu 60 reais Só que a bomba Não esguichou O combustível Dentro do tanque Só saiu mais ar Saiu aquele esguicho Meio Meio Com aquelas bolhas de ar Certeza cara Que foi isso E aí Aí eu saí do posto Eu falei Ah Meu Marcador de combustível Deve tá um pouquinho Doidão né Aí eu fui Falei assim Eu vou dar uma volta Vou dar uma acelerada Ali pra frente Só pra ver Se ele vai subir Se ele vai Normalizar E subir pra cima Não rapaziada Fui até no final De uma avenida Nesse Nesse naipe aqui Andando de boinha Vamos supor que aqui é a avenida Cara Fui até o final da avenida Parei o carro Desliguei Liguei de novo E continuava na reserva o carro No mesmo lugar que eu parei Pra colocar combustível No mesmo lugar rapaziada Aí eu falei Caramba mano Esse cara não colocou combustível No meu carro mano Não é possível Não tem como o cara falar Que colocou combustível E não sair da reserva Não sair do mesmo lugar que tá E foi aí que Eu voltei no posto Aí eu falei Pra um outro frentista lá Cara Acabei de abastecer aqui Faz 5 minutos Coloquei 60 reais Cara Não saiu da reserva Meu carro mano Do jeito que eu cheguei aqui Coloquei Não saiu da reserva O cara simplesmente Olhou pra mim E falou assim Cara Pelos 60 reais Que você colocou É ali mesmo que tem que ficar Eu falei Não senhor cara Eu conheço muito meu carro Sempre eu coloco 50 reais Sempre ele sobe Cara E eu abasteço direto Aqui com os caras Que eu conheço E sempre que eu coloco ali 50 reais Ele passa da onde tá ali Cara Eu coloquei 60 reais Tá no mesmo lugar da reserva Aí ele realmente olhou assim Falou É realmente cara Se fosse pra Pra ter dado 60 reais Os litros que dá Não era pra ficar no mesmo lugar Cara O que eu posso fazer pra você Ir lá na loja de conveniência Tentar puxar É O valor ali Que foi depositado em caixa Pra ver se o frentista Realmente errou No valor né Ou se realmente Colocou combustível ou não Aí ele foi lá Deu uma burocracia Cara Aí ele voltou Falou que Que não dava pra puxar Que Era só depois de meia noite Cara E era umas 10h30 Mais ou menos Que eu saí do trampo Tava cansado Trabalhei o dia inteiro Aí ele falou Você vai ter que esperar aí cara Olha lá A pintou a reserva do meu carro Você vai ter que esperar Até meia noite Pra virar o caixa Pra ver se realmente O frentista Ele inverteu aí o valor Se ele colocou Menos Do dinheiro que você deu Ou sei lá cara Falei cara Não tem como eu ficar esperando mano Não tem como vocês resolver Não tem como vocês puxar De alguma forma aí Fazer alguma coisa Pra me ajudar cara Porque não pode ficar assim Não dá cara Vai ter que voltar Rapaziada Eu só sei que Deu mó rolo Ele achou que eu tava Querendo burlar o posto E realmente Eu não tava cara Deu problema Simplesmente No bagulho de combustível mesmo Não colocou O combustível correto No meu carro mano Não colocou E deu mó burocracia cara Comecei a ficar exaltado O cara também começou Achando que eu tava Querendo passar balão No posto E o que realmente Não foi cara Simplesmente Colocou a bomba No meu carro E não foi combustível Cara Não foi Rapaziada Meu carro tá na reserva Ali ó Tá na reserva No mesmo lugar Que eu parei Pra abastecer Lá Não saiu do lugar Rapaziada Permaneceu no mesmo lugar Na reserva Sabe quando você coloca Tipo tá ali ó Na reserva Você vai lá Coloca 60 reais De combustível Fala assim Eu quero que coloque 60 reais De gasolina pra mim Ou de álcool E não sai Simplesmente não sai da reserva Ele fica no mesmo lugar Como que o cara colocou Como que o cara vai falar pra mim Que colocou combustível O frentista não deu nem atenção pra mim Do jeito que ele passou Eu falei o valor Ele nem escutou Ele já foi na bomba Nem perguntou Nem confirmou Se ele entendeu errado Ou se não Cinco segundos Que o cara ficou na bomba Ele apertou E já era Aí ele passou com tudo Já pegou meus 60 reais E foi direto pra loja E E depois vem outros caras E alega que O valor Que não ia dar pra resolver Aquela situação Porque Era aquilo lá Que foi colocado De combustível mesmo Sendo que não foi Eu conheço muito bem Meu carro Como que você vai colocar 60 reais O combustível Tá 4 Tá 4 e 17 4 e 20 Eu acho Se eu não me engano Coloquei 60 reais Rapaziada Olha quantos litros deu E meu carro ali Não saiu da reserva Cara Como assim Tava no comecinho da reserva Ali Tipo assim No comecinho da reserva Tem um tanto de certo De litro ainda na reserva E não passou nada De pontinho Não saiu da reserva 60 reais Não saiu da reserva Rapaziada Não é mano Então Cara Eu fiquei de cara Com o que aconteceu Fiquei de cara mesmo Rapaziada Voltei no posto Nada foi resolvido Falaram que não dá pra puxar Mas eu tenho certeza Rapaziada Tenho absoluta certeza Que o frentista Escutou certo Cara O valor Só que a bomba De combustível Não mandou combustível Pro meu tanque Ela simplesmente Estava com alguma falha Não mandou combustível Pro tanque do meu carro Mandou Pouquinho combustível Pouquinho mesmo O restante Que era pra ter mandado Não mandou pro tanque E a bomba rodou Normal Só que o combustível Não foi posto No meu carro Cara Coloquei 60 reais De combustível E ficou na reserva Como assim rapaziada Você vai num posto Coloca Mesmo que estivesse Lá embaixo rapaziada Lá embaixo Lá na reserva Na ultra reserva E vamos supor ali Que a reserva É 7 litros Né 7 litros ali Mas Eu não deixei finalizar E quando eu fui Colocar lá No posto Ele tinha acabado De ficar na reserva Rapaziada Então ele tinha ali Um 6 litros Na reserva Né Que eu só fui trampar É questão de 8 quilômetros Na minha casa Meu carro faz 7 7 alguma coisa Andando de boa Então gastou isso aí Um litro Aí um litro e pouco E ficou um 6 litros No tanque Aí eu fui Coloquei 60 reais Não mexeu o ponteiro O ponteiro permaneceu Onde estava Não mexeu nada E meu carro Ficou sem combustível Eu tive que abastecer Em outro posto Um dinheiro Que foi perdido 60 reais Foi perdido O posto Não quis Ali resolver Meu problema Não quis ver Se a bomba Estava com problema Se não Alegaram que era Outro tipo de coisa Outro tipo de situação Cara Eu fiquei super constrangido No posto E fiquei mal Fiquei super mal Que eu perdi 60 reais O único 60 reais Que eu tinha ali Para estar abastecendo O combustível Eu voltei de férias Cara Do trampo Então eu não tinha Tava com muito dinheiro Para abastecer Né mano Ia acontecer uma coisa Dessa cara Olha o louco Fiquei muito triste Né Mas É assim mesmo Rapaziada Fazer o que cara Fui Roubado ali Pela bomba de combustível Na cara dura Não teve o que fazer Né Não quiseram Alegar outros tipos de assunto Eu deixei pra lá cara Coloquei na mão de Deus Que Deus sabe de todas as coisas Sabe que eu não Não tentei passar balão no posto Foi o que realmente aconteceu Só que o posto Não quis resolver meu problema Fiquei nervoso Tal É Cara Fiquei no posto Esperando uns 30 minutos Ele se resolver lá dentro E não resolveu nada A minha situação Cara Fiquei muito mal Perante a isso Mas É isso aí rapaziada Eu não sei Deixa nos comentários Se já aconteceu alguma coisa Dessa com vocês cara E O que aconteceu comigo cara Eu tive que falar pra vocês Tive que Desabafar isso aqui Que aconteceu Que foi um negócio Muito constrangedor Pra mim Eu não esperava Ser enganado Naquele posto E realmente Não mudou nada Meu combustível Por exemplo ali Rapaziada Tá na reserva Coloquei 60 reais Nem saiu mano Como assim 60 reais cara É dinheiro pra caramba Pra quem trabalha em mercado Pra quem coloca combustível Quem coloca o etanol Sabe que 60 reais Antes de ontem Eu coloquei 50 reais Rapaziada Ele passou daqui E tava aqui na ultra reserva Ele subiu aqui pra cima Como que 60 reais Não ia nem passar da reserva Cara Permanecer no mesmo lugar No mesmo lugar Que você coloca o combustível Fica no mesmo lugar Ponteiro É complicado né cara Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Tamo rumo a 16 mil inscritos E vamos chegar se Deus quiser Rapaziada É nóis e fui